Música Foi meio que no limite, mas deu certo. Foi uma corrida sensacional. Primeiro, parabenizar o Lucas, que fez um excelente trabalho o final de semana inteiro. Eu acho que quem tem realmente a receita da Corrida do Milhão é o seu Meinha, seu Rosnei Campos, que as três vitórias do Thiago foram com ele, e as minhas vitórias e a do Daniel também. Então, agradecer toda a equipe que fez um excelente trabalho o final de semana inteiro. E é isso aí, bicampeão da Stock e agora bicampeão da Corrida do Milhão.